No dia da língua portuguesa, particularmente para os povos que a têm como língua primeira, materna ou oficial, a palavra-chave é solidariedade, particularmente nos tempos da pandemia que confisca agendas e suprime programas. O dia 5 de maio de 2020 é um marco zero na celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, depois de aprovada pelo Conselho Executivo e a Conferência Geral da Unesco no final do ano passado. Responsabilidade individual para cada indivíduo, Estado e povo da Cplp é o que significa essa distinção, o que também representa um desafio para qualificarmos ainda mais a nossa língua comum, nos mais diferentes domínios, seja da ciência, onde António Damas nos tem ajudado a melhor compreender como funciona o cérebro humano, mas também na fotografia do ilustre Sebastião Salgado, que nos mostra o invisível a olho nu, no desporto, no desporto rei, de Garrincha, de Pelé, de Neymar, de Ronaldo, nos seus dribles desconcertantes e golos impossíveis para os seus pares. Na literatura, a Clarice Lispector, se entre nós ainda estivesse, estaria celebrando 100 anos, mas tanta gente de qualidade temos. A Clarice era a encarnação, viva da noção da língua compátria, de Fernando Pessoa, mas também de Alberto Camus. Enfim, de Toquinho Atom, de Gílio Caetano, de Bonga Amália, de César a Schwarz, Chico Martins, Martinho, Mia Couto, José Saramago, Pepe Tela, Jorge Amado, Aldo do Espírito Santo, Germán Almeida e dentre tantos outros, são autores que merecem ser revisitados neste Dia Mundial da Língua Portuguesa. Feliz dia!